Galera, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês, cara, que o projeto desse estúdio aqui, velho, vai estar aqui na descrição, o link lá do Instagram da minha namorada, cara, ela que projetou tudo, vai ter a foto do antes, não do antes e depois, mas do projeto e da foto real, vocês vão ver o quão fiel ficou, cara, o trabalho dela, cara, tudo isso aqui, tudo isso aqui que foi feito, não saiu da minha cabeça, foi em conjunto com ela, então, vai lá, dá uma moral no Instagram, se vocês quiserem fazer um projeto pra vocês, querem fazer um escritório home office, um estúdio, qualquer ambiente aí que vocês quiserem na casa de vocês, pode entrar em contato lá pelo Instagram dela e fazer o orçamento, beleza? Mano, isso aqui, tudo, velho, isso aqui tudo, a posição, desde a posição dos quadros, desde a posição das mesas, desde o que colocar, onde colocar, as espumas, as cores, tudo isso aí, cara, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não tem ideia de como colocar em prática, ou às vezes a gente coloca em prática, assim, ajudando um profissional e acaba que, mano, saindo uma coisa totalmente diferente do que tu queria, porque na verdade eu não tinha uma ideia formada daquilo que tu precisava, então, mano, preciso de um profissional e o link vai estar na descrição, fechou? Vamos pro vídeo, então, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Ok, Google? Ok, Google? Lights on. Ok, Google? Mudar a cor da luz para branco Sem problemas Mudando o estúdio para branco No tag de volta Então galera, finalmente Vamos trazer aqui O nosso estúdio Isso mesmo galera, eu vou estar filmando aqui Com duas câmeras Primeira câmera, minha namorada está me filmando Ela vai dar uma andada por volta aqui Para me focar E com ela, com o meu celular Eu vou estar mostrando Para vocês cada parte Do estúdio, beleza? Então vamos começar Começando então pela luz Eu vou mostrar aqui para vocês A luz é uma lâmpada da Chime Deixa eu até falar aqui, ok Google Desligar estúdio Tudo bem Desligando estúdio Então desligou o meu estúdio, é uma lâmpada da Chime Depois eu deixo na descrição O modelo certinho Que eu não lembro qual é Eu acho que é E é light blue Não tenho certeza Mas então Essa lâmpada da Chime Ela está comunicando Com esse meu aparelhinho aqui Ok Google? Ligar estúdio Claro Que é Ligando estúdio O Google Mini Tem muita gente que conhece aí O Alexia, né? Que é o da É o da Da Amazon Mas eu investi aí no do Do Google mesmo Que eu achei bem Da hora Beleza? Mano, então Aqui também temos aqui atrás Os LEDs Alguns Alguns dos LEDs, né? Para fazer um contraste Dar uma luzinha aqui Atrás Onde estão escondendo Alguns fios Não consegui esconder todos Mas Alguma coisa Eu escondi Beleza? Deixa eu acender mais uma lâmpada aqui Galera Eu vou começar aqui por cima Aqui temos o softbox São dois softbox Duas São duas lâmpadas Por cada softbox Onde faz a iluminação Daquele grau Legal Nas Gravações Isso aqui, mano Faz toda a diferença Numa filmagem Deixa eu ligar aqui Liguei um softbox Agora eu vou ligar O outro Também Beleza? Aqui estão os dois softbox Claramente eu não vou Filmar Diretamente da luz Para vocês Para vocês não ficarem cegos Assim como eu Mas Continuando então Aqui temos então Meu notebook Para quem quiser saber As configurações Melhor Modelo Eu vou deixar tudo Aí Na descrição As configurações Do meu Note Mas aqui já mostra Alguma coisa Ele é um i7 De sétima geração Deixa eu focar um pouquinho I7 de sétima geração Com uma GTX 1050 Ti 4 GB E aqui tem algumas informações Também De questão de Da refrigeração Do cooler Que ele tem O áudio A resolução de tela E tudo mais Eu também comprei Agora para ele Um SSD De 500 GB A data NVMe Mano Para quem conhece Sabe que Esse SSD Tem uma diferença Gritante Aí No computador Então eu coloquei Um dele Vou colocar um dele Na verdade Comprei Vai chegar Daqui uns dias Mas ele é um computadorzinho Aqui mano Que me supra legal Consigo jogar nele Consigo gravar Bastante coisa Aqui tem o meu primeiro Monitor Que é um Acer Também é bem comum Não é nada De mais ele Uma resolução De 1080p Então Vamos agora Para o meu Monitor Principal Agora Que é o LG Ultra Wide De 25 polegadas Deixa eu até sentar Aqui um pouquinho De 25 polegadas Mano Ele é um Ultra Wide Isso aqui Faz uma diferença Não só Para quem joga Porque eu estou jogando Mais agora Jogo de PC Como o Fortnite E o PES Mas para Editar um vídeo Editar qualquer coisa Velho Para trabalhar Mano É Abissudo Deixa eu até abrir aqui Acho que dá para ver Deixa eu dar Aqui ó Mano Na moral Isso aqui Dá uma diferença Porque ele pega Uma tela Eu posso botar ele Mais para o lado Se eu quiser Tá ligado Tipo Vou botar minha área de trabalho Para vocês darem uma olhada Olha tudo isso aqui Velho Posso abrir Eu posso botar umas duas janelas De algum programa Tá ligado É um negócio absurdo E ali A minha telinha 1080p Logo acima Tem minha TV Que já é uma TV Mais antiga Mas ela é uma Smart Acho que tem 43 polegadas Aqui eu tenho o Ring Light Que serve também Deixa eu dar uma ligada nele Ele também me ajuda Me auxilia aí Para fazer As gravações Também uso ele Para fazer Os stories Para o Instagram Que ele tem um suportezinho aqui Tem vídeos Que eu nem uso Meu softbox Tá ligado Tem vídeos Que eu nem uso eles Eu coloco apenas O meu O meu Ring Light Aqui Desligo o softbox Fico bem centralizado Aqui no meu rosto E cara É sensacional Para quem precisa De alguma coisa Mais barata Mais rápida Um negócio pequeno Assim mano Ring Light É o canal Depois aqui eu tenho O meu gravador de áudio Que também Eu uso como microfone É uma interface de áudio Na verdade É um H5 Zoom Mano O que eu posso dizer dele É sensacional Esse aparelho Sério É um microfone Barra gravador Barra interface de áudio Que me suple Demais Mas também Não é um microfone Que eu recomendaria Assim Para comprarem Para iniciar um canal Por exemplo Ou para Vocês Sei lá cara Vocês que já são youtubers Comprar ele agora Eu recomendaria Um outro tipo de microfone Agora tem os da HyperX Que também é muito bom Tem o Aquele Yet Blue Que também é muito bom Você já liga no USB Tá tudo pronto Esse aqui velho Eu comprei Um tempo atrás Ele Já porque também Eu fazia vídeos E precisava capturar áudio E daí por isso Que eu comprei ele Mas ele me suple Perfeitamente Futuramente Eu até vou comprar Um outro microfone Para conectar nele Inclusive Aqui eu tenho O meu outro monitor Que não sei Para quem não sabe Né velho Eu tenho outro trabalho Além dos meus canais No YouTube Eu trabalho com TI Não costumo falar Muito sobre né Mas eu trabalho Em uma outra empresa Faço Faço um home office Então esse meu canto Aqui é onde eu trabalho Home office Beleza galera Um notizinho ali Também da empresa Monitor também Da empresa Então eu fico Trabalhando Neste canto aqui Em casa Beleza E aqui tenho mais uns Controles Do ar condicionado Controles da TV Controles do LED Isso aqui Gurizadinha Meus amigos Cara Vocês vão me chamar De Xiaomi Mas eu sou mesmo Que Mano Não está aqui os fones Só para ajudar Só para ajudar Não está aqui Mas beleza Isso aqui Foi uma das melhores Aquisições Que eu já fiz Na minha vida É os fones de ouvido Sem fio da Xiaomi Cara Tu carrega Acho que Eu carreguei Essa caixinha Acho que umas três vezes Eu já tenho Sei lá velho Seis meses Sete meses Aqui Eu carreguei Umas três vezes Só Os fones Tu coloca ele aqui E ele vai carregando Automaticamente Vai carregando Conforme Vocês forem Deixando aqui Vocês usam Botão aqui E já vai carregar Então É bem 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 legal Esse Fonezinho da Xiaomi É o AirDots Cara Eu vou deixar tudo Praticamente tudo Na descrição aqui Do que eu uso Tá ligado Essa cadeirinha Mano Meu Deus Cara Essa cadeira aqui É uma das Das minhas Não tá ligando Deixa eu ligar lá atrás É uma das coisas Que eu mais Queria Realizar Aqui no meu estúdio Ter Era uma cadeira Gamer Tá ligado Que chama cadeira gamer Porque tem Tem cor e tudo mais Nesse estilo E tal Mas velho Daí eu queria uma Eu queria uma cor Azul Daí depois eu vi Uma que tinha Azul Branco E preto Deu caramba Até que eu achei Essa daqui Que tem A cor que eu quiser Tá ligado A cor que eu quiser Ela muda de cores Eu posso deixar Ela na cor que eu quiser Eu posso deixar Ela trocando Eu posso deixar Ela Cara Eu posso deixar Ela na real Do jeito Eu posso deixar Ela do jeito Que eu quiser Piscando Na velocidade Que eu quiser Fazer diversas alterações Deixa eu pegar o controle Aqui Pra vocês darem uma olhada Então continuando Galera Agora passei Da cadeira Pra quem não sabe Eu ligo ela Numa powerbank Tu pode ligar Na tomada Também Com um carregadorzinho Do celular Mas eu liguei Num powerbank Uma bateria portátil Aqui Só pra deixar No grau Beleza Vamos passando Pra cá Beleza Aqui já mostrei Meu escritório A partir onde eu trabalho Ali é meu computador Não é uma nave Que eu gostaria De ter Mas ele é bem bom Vou deixar as especificações Também Mas por cima Dá pra dizer Que ele é um i7 De quarta geração Ele tem 24 gigas De ram Só que ele é DDR3 Tem 2 TB De HD Mais Dos Não Tem 1 TB De SSD 1 TB De HD Mais 500 De HD Também O SSD Dele é um SSD Normal Mas ele Em breve Em breve Eu pretendo Fazer um up Nessa máquina Aqui Trocar a placa-mãe Processador e memória Ah e a placa de vídeo É a GTX 1080 De 6 GB Se não me engano Beleza Manos Por enquanto Acho que por aqui É isso Meu mousepad Aqui Que ele troca De cor Também Eu deixei na verde Mas eu posso Botar a cor Que eu quiser Aqui Ele é RGB Posso deixar Várias cores Trocando Aqui está um pouco Amassado Porque eu Utilizava Antes Um Um braço Mecânico Para colocar O Microfone Então ele ficava Amassando ali A parede Outra coisa Aqui no chão Eu fiz Eu fiz Todo 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 De Grama sintética Exatamente Botei Grama sintética Em tudo Isso aqui Mano Deu um trabalho Mas ficou Muito Da hora Antes de eu chegar Nos quadros Eu quero mostrar Outras coisas Acho que os quadros Eu vou deixar Para o final Aqui tem Bolas De futebol Society Na verdade De campo Só que eu jogo No Society Então Foi as bolas Inclusive Que eu usei Para gravar Os vídeos Dos desafios De futebol Que já tem Um aqui no canal Vou deixar O link Na descrição Também Para vocês Assistirem E em breve Vai ter Vai estar sendo Postado outros Aqui mano Qual é o nome Isso aqui amor? Arara Isso aqui Onde Está todas Minhas camisas De futebol Tem algumas Acho que Pouquíssimas Que estão guardadas De repente Lá Outra Para lavar Mas basicamente São essas daqui As camisas Do Grêmio Eu deixo tudo Do lado Todas Do Grêmio Todas 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 São Camisas Originais As Dos times europeus Que eu tenho Algumas Que são réplicas Mas também A maioria É tudo Camisa original As do Grêmio Cara Eu não Costumo Comprar Nenhuma Camisa Falsificada Até porque Para ajudar O meu time Do coração Então Quem puder E Tiver condições Óbvio Comprar Sempre Camisas Originais Ajuda O seu time Do coração Cara Isso aqui É Coisa Que eu sempre Digo Então Continuando Agora Aqui A gente Colocou Alguns Munés Que eu uso Nas gravações Tem uns Que eu não uso Mas alguns Você já deve Ter visto Lá em cima A gente tem Mais fita LED Também Deixa eu Botei Diminui Isso Diminui Isso Aqui Agora sim Tem mais Fita LED Botei Mais uns Led Tanto em cima Como embaixo Você pode Dar uma Olhada Aqui E ali em cima As dadizinho Coloquei Algum Cara Você vai ver Que coisa é Essa do Corinthians Que é Esse bagulho Do Corinthians Então Eu tinha Uma parceria Com o Futebox Onde eles Mandaram Uma caixa Com Uma do Grêmio E outra Que era Um time Aleatório Que era Para Me sortear Só que Acabei Não Sorteando Tá ligado Daí Ficou Aqui O bagulho Do Corinthians Tá ligado De repente Eu dou Para algum Corintiano Mas enfim Mano E não pode Faltar A caixinha Da JBL O Juliette Não está Aqui Mas eu tenho Também Você já deve Ter visto O videozinho Que eu fiz Do Neymar Aí Mano Juliette A caixinha Da JBL Cara Tem um som Muito Da hora Essa caixinha Então Continuando Aqui Gurizada Ali A gente tem Além do Do álbum De figurinhas Tem essa Paradinha Aqui Para botar Uns HD Muito bolado Para Mano Posso colocar HD Das antiga Aqueles IDE Posso colocar Sata Mano Até Dá para Colocar Dois HD E ligar No computador Aí é um bagulho Bem da hora Tipo um hub Tá ligado Aqui uma caixinha Da futebolca Que eu tinha falado Uma caixinha De uma garrafinha Do Grêmio Os jogos Que eu tenho De PES E de FIFA Mas a gente está Falta dois mil e vinte Aqui se eu não me engano Está lá no quarto Isso mesmo Aqui o presente Que eu ganhei Da minha namorada Deixa eu diminuir O brilho Aqui para vocês Verem A iluminação Mano É muito da hora É a arena do Grêmio Tá ligado É a arena do Grêmio Com o meu nome Embaixo ali No tag E claro Com essa iluminação Marota E aqui temos Um outro quadrinho Onde eu consigo escrever Qualquer coisa Eu posso trocar Os nomes As letras Tudo Só que eu deixei ali Quer dizer Minha namorada deixou Escrito ali No tag Com uma camerazinha Com uma estrelinha E aqui temos O símbolo Do maior time do mundo Grêmio Futebol porto-alegrense Isso mesmo Agora vocês querem ver Os quadros Vamos para os quadros Então meus amigos Os quadros é o seguinte Galera Mano Sério É o que deixou Esse estúdio Com cara de estúdio Na verdade Ficou um negócio De maluco A gente tem que desligar A gente tem que desligar O ring light Se não vai ficar Redondo Na tela Sai daqui Ring light Boa Manos Primeiro de tudo Vocês querem fazer Um quadro desses Querem deixar Um quadro Querem mandar fazer De qualquer Do jeito que vocês quiserem Querem comprar Alguns prontos Que já tem Velho Vou deixar o link Na descrição É o W.A. Almeida Sports O cara é fera Olha isso aqui Olha esse do Grêmio Começando por esse do Grêmio É um mosaico Você pode fazer Do time que vocês quiserem Tem de séries também De filmes Vocês podem escolher A imagem Tá ligado Então vamos para o próximo Aqui vamos falar disso Né mano Meu Deus do céu Sonho realizado Minha placa De 100 mil inscritos Galera É meus amigos Essa plaquinha aqui É a primeira vez Que tá indo Para O Ou não né A parede Primeira vez Que eu botei na parede Que eu queria botar ela Quando eu realmente Realmente Ficasse feliz Com o meu fundo E ficou estranha essa frase Mas como ficasse feliz Com A parede De trás de mim Ali mano Então esta Esta plaquinha Mano Foi um Foi um sol brabo Chegar nessa marca Pra quem Me acompanha Desde o início Do canal Velho Foi uma Uma marca muito suada Aí pra chegar Mas chegamos Chegamos E vamos que vamos Rumo aos 200k Agora Aqui embaixo Temos o card Do FIFA Também feito Aí pelo W.A. Almeida Vai estar o link Na descrição E velho Mano Na moral Olha esse capricho Cara O recorte Mano Mano na moral Olha isso Vocês podem fazer Eu falei Vocês fazem O logo Do meu canal O logo Do meu canal É meio estranho Tem uma forma Geométrica Muito Precisa Não Manda aqui Que a gente Faz o recorte Faz tudo E ficou muito Da hora Olha só O bagulho É meio 3D Tá ligado O negócio É de louco Chega lá E representa E agora Lá pra cima E lá pra cima Agora eu vou mostrar Pra vocês A placa Uma das mais zoadas Que eu quis fazer Tá ligado Isso aqui Olha essa plaquinha Meus amigos Velho Na moral Isso aqui foi uma ideia Que eu tive de fazer Uma placa zoeira Assim Pra ter um Algo relacionado Aquela O caso do Neymar E da Najla Por que velho Na moral Aquele caso lá Vocês sabem Que aqui no canal Foi um dos vídeos Uns Dos vídeos Com mais Visualização do canal Quem chega no canal Ou muita gente Que chegou no canal Foi por causa desse caso Então cara Tinha que ter Alguma coisa relacionada Então Eu quis fazer isso aqui Eu dei a ideia ali Pro VK Que é o meu tub maker Pra quem não sabe VK Eu vou deixar até O Instagram dele Pra vocês verem O trabalho do cara O cara é sensacional Além de 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 trabalhar com ele O cara é um É um grande amigo Além disso Tá galera Então Podem entrar em contato Que ele faz a arte Que vocês quiserem Então eu achei Muito da hora E o quadro Quem fez Também Foi o W.A. Almeida Passei a arte pra ele E ele fez E agora A arte Dos jogadores Mais brabos Do mundo Isso mesmo Messi Neymar Neymar E Cristiano Ronaldo É mano Também Feito pelo W.A. Almeida Cara Olha Olha esse capricho Cara Na moral Na moral Olha Esse quadro aqui Véi Esses três quadros Aqui Tá louco Véi Você pode chegar lá Pra ele E pedir pra fazer Igual o que ele faz Pra vocês também Cara Beleza Entre lá em contato Fala que vocês vieram Indicado pelo Noteg Que vocês vão ter Um precinho Bem especial Beleza galera Mano O vídeo vai ficando por aqui Eu não lembro Se ficou faltando Mostrar mais alguma coisa Mas também Como eu já tinha Ah Tem a bola Meu puff né Meu puff de De bola de futebol Com mais uns ledzinho ali Na cor azul Tem esses ledzinho aqui Deixa eu diminuir A cor Esse ledzinho Que vai Lá Por trás Lá Por trás Olha lá Mano Tudo isso aqui ligado E os ledzinho de cima Também ali Do Da prateleira Então tem esses ledzinho Tem também ali O puff em formato de bola Galera Eu acho que é isso aí Mano Não ficou faltando nada Tem um quadrinho Que eu usava Lá no meu canal Lá no meu No meu quarto Né galera Esse aqui não é meu quarto É só meu estúdio Só pra vocês saberem Agora aqui eu tenho Um estúdio É só estúdio Aqui mesmo Então esse quadrinho Eu deixei lá em cima Eu até ia botar na parede Mas cara Eu tenho toque E eu não ia ficar nem um pouquinho Feliz com aquela coisinha ali Que rasgou Tá ligado Um rasguinho ali Aquele azul Daí eu Ah não Quer saber Eu vou deixar sem Então basicamente Tem tudo Faltou falar Essa informação Que é bem importante Que foi uma das coisas Que mais dou trabalho Inclusive As paredes ali em cima Galera Aqui atrás Do meu estúdio Deixa eu até botar aqui Quase que eu esqueci Velho Tudo tem Umas placas De espuma Espuma acústica Daí alguém fala Alguém vai falar Tá Marlon Mas tu botou só atrás Do teu computador Do teu setup E dos lados E atrás Mano Então Tem muita gente Que confunde Muita gente Que não sabe Que aquelas plaquinhas ali Mano Não servem Pra não passar o som Essas placas Basicamente servem Pra sonorização Do ambiente Não dar eco Entendeu Então Ou seja Como eu gravo Virado pra lá Eu não vou ficar gravando Pra cá Pra lá Pro outro lado Mano Eu gravo virado pra cá Meu microfone tá ali Minha voz vai bater na placa Na espuma acústica E aí Já não vai dar Que nem eco Isso aí já resolveu bastante E fora isso Aí vocês vão falar Tá aí Não tem problema De o som sair pra fora Porque Pra quem não sabe Aqui Era o meu quarto Ali vai ser a sala Da minha casa Aqui vai ter a cozinha Mas E aí O som fica vazando Cara Vaza muito menos Do que vazava antes Por quê? Porque entre as paredes Foram colocadas Lã de rocha Pra quem quiser saber Lã de rocha É a melhor O melhor material Pra você colocar Dentro das paredes Pra não ter Aquele problema De Cara Parece que tu tá No mesmo ambiente Ali Do lado Da tua parede Tipo Por exemplo Tem uma parede Mano As vezes parecia Quando eu tinha Meu quarto Que parecia Que eu tava Na cozinha Gravando Entendeu? Qualquer barulhinho Entrava pro Meu quarto Ou qualquer Gravação que eu falava Saia lá pra fora Então Isso aí melhorou Bastante O que falta ainda É só Colocar no forro Que no forro Ainda não botei ela De rocha Então ainda Vaza um pouquinho De áudio por cima Mas é coisa mínima Gurizada Então Isso aí é uma coisa Que resolve Bastante Beleza? Gurizada Eu acho que agora Agora sim Agora dá pra finalizar Então galera Eu vou finalizar O vídeo agora Esse vídeo Do estúdio Eu já tinha gravado Ele mano Eu acho que Cara Acho que faz um mês Mais ou menos Umas duas Três semanas Não sei velho Faz um tempo Que eu tinha gravado Ele Mas eu quero então Agradecer De coração Como eu já tinha falado Anteriormente A todo mundo Que assistiu esse vídeo Principalmente agora O momento Que ele tá sendo postado Agradecer A quem chegou também Pelo conteúdo De Grêmio Lembrando que o canal Agora vai ser É focado em futebol Mas vamos ter Um foco maior ainda Ao Grêmio E eu espero Que todos que gostem Do canal Continuem Acompanhando Aí cara Porque Eu gosto muito De trazer conteúdo Aqui pro YouTube Vocês sabem disso Não são Um nem dois Nem três anos São sete Ou até mais Não são sete São sete anos Vai fazer agora em outubro Então muito obrigado Cara É só o que eu tenho Pra falar pra vocês Em breve então Os próximos vídeos A resolução vai ser Mais aberta aqui Que eu vou mostrar Todo o estúdio pra vocês E não se esqueçam também Quem quiser fazer Um projeto aí Do seu estúdio Pra o estúdio Uma sala Uma cozinha Ou até um escritório Pra vocês Vai ter o link Do Instagram Da minha namorada Onde ela faz aí Todo o seu projeto É só Ver certinho O que vai precisar Ser feito E tudo mais Que vocês conseguem Negociar E o site Saiu aí O site Do WA Almeida Que é o site Dos quadros Onde eu mandei fazer Os quadros Tudo personalizado E eles tem também Modelos lá Então cara É sensacional Entra lá Pra vocês comprarem Os quadros De vocês Se vocês chamarem Ele E falarem Que vieram Pelo Noteg Vocês podem ter aí Um descontinho Especial com ele Tá galera Então Só chega com ele Ele fala Ah Eu vim Vim pelo Noteg Que vocês vão Poder fazer Ter um descontinho Dependendo Qual for a compra De vocês Fechou? Galera Então é isso aí Eu só tenho a agradecer Vou pedir pra vocês Então também Se inscreverem no canal Quem não conhecia ainda Quem veio Pra ver Um vídeo de setup De estúdio aqui E acabou gostando Do conteúdo Se inscreve E ativa as notificações Pra gente tentar Bater os 200 mil inscritos Eu sei que esse é um vídeo Que não vai pegar Tantas visualizações Porque é um conteúdo Mais pros inscritos Fieis Que gostam Que estão sempre acompanhando E gostam de De me seguir também Nas redes sociais E gostam de ver Todo o meu Desenrolar aqui No Youtube Então Eu peço que quem Me segue E tá assistindo esse vídeo Me segue também No Instagram Se não tá seguindo ainda Que é MarlonNTG E no Twitter Que é NoTagFoot Beleza galera Então é isso aí Aguardo vocês Me seguindo E só pra eu saber Se vocês assistiram Até o final Comenta aqui embaixo O seguinte Eu vi tudo É isso Acho que é só isso aí Eu vi tudo Beleza? Fechou Grisado? Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Eu vi tudo Obrigado.